O Pando Otávio Ai, amor, venha cá O que foi? O bebê já está nascendo Calma, calma, não se esforce tanto Espere Ih, nasceu Hum, sete meses depois Vem aqui no seu avô Que eu sei que você gosta muito desse fosseu, né? É Não, vem no seu outro avô Seu outro avô é melhor Ele gosta mais de mim Não, eu sou o avô preferido dele Não, sou eu Sou eu Vem aqui na sua avó Que eu sei que você gosta de mim Mas que esses dois velhos aí Filho, vem dormir Mas ainda está de dia Está de dia, então espera Agora está de noite Ai, mas eu não quero dormir, não Mas você vai vir dormir, sim Está bom Está bom Agora eu vou te levar Para empalhar Mamãe, vem aqui me ajudar Ah, não Cleiton, acorda Ah, o que que foi? Vem cá, tem um cara ali levando o Otávio Oi, o quê? Ora, eu vou Eu vou ir atrás desse cara Ai, vem aqui Ai, tem um panda no vidro do meu carro Tem um panda no vidro do meu carro Ai Gente, está tudo bem com vocês? Gente, está tudo bem com vocês? Olha o cara ali Vamos ver Vamos colocar esse panda aqui dentro do trem Estão levando ele Ah, com licença Você pegou essa Coca-Cola Agora você vai ter que pagar Tomara que isso dê certo Bem Você é mesmo o dono da companhia de trens? Sim, eu sou, sim Aham E o que leva dentro da sacola? Bem, são acessórios Sabe Acessórios da minha companhia da estação de trem Interessante Hã Papai Você leva um panda dentro da sacola? Sabe que não é permitido animais dentro deste trem Desculpe Vá embora desse trem agora Tá bom Mas eu levo o panda comigo Papai vem me ajudar Ora, vem aqui seu Você quer o panda? Vai pegar Você está bem filho? Sim, estou bem Então olha só Está agarrado na placa O dia já amanheceu E nenhum sinal dele Olha só Mamãe Ora filho Nunca mais vamos deixar você sumir de novo Tá bom Vem Hã, 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 hã A CIDADE NO BRASIL